Música 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 Quantas bandas faltam ainda Bruno? Vai um pouquinho pra lá que a luz está horrível Nós temos mais 6 bandas ainda Temos mais 6 bandas Como 6? Duas da Jamaica Ah não, da Jamaica eu já vou chamar eles Pra tocar Seis bandas Se liga essa merda mano Vamos atrampar vai Eu amei o microfone Tamanho não é documento, olha aí Você não sabe o poder que isso tem Então fala no microfone então Vamos lá, nós somos a banda Versos em Veneno E temos aqui o Kids Que é o guitarrista Ricardo Batera Eu, Léo Vocal E o Renato Baixista A banda existe desde 2014 E o nosso estilo é Um rock and roll, punk rock Tem uns breakdown Até hoje eu não sei decifrar qual tipo de som que a gente toca Tem ska, tem tudo Mas é um rock and roll de boa qualidade Com os meninos bonitos E estamos aí agora Para conquistar o ouvido de vocês E o que está vindo de novidade aí? Estamos agora em estúdio gravando um álbum novo Né? E está sendo finalizado aí Acredito que daqui em março já está pronto Para estourar em todas as frequências Tem mais novidade, tem mais novidade Nosso amigo aqui está quase casando Tá aqui também Contei, contei Está saindo um clipe novo também Está saindo um videoclipe Está saindo Tem muita coisa aí bombando Apesar de estar tudo parado Nós estamos seguindo em frente 3, 2, 1, gravando Fala Brasil Espera aí só um pouquinho Eu não posso bebida Não pode bebida o animal Não pode beber, é verdade Tira esse negócio da mão Não, deixa Aqui Põe ali, põe ali Tem que ser careta, mano Parei, 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 parei O que você está filmando? Aqui, ó Estou só garantindo aqui o menino Que garantia? O é? É o garantia do menino Olha que foto está ali, cara Não, olha isso Não, olha isso